Música 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 14 Dois compadre o líder, chefeu a passar eu vou fazer no passar eu derrubava a palha Música 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 Físse-me assim! Onde, onde, onde! Onde, 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 onde? Tive de lá, tive de lá. Tive de lá, tive de lá. Ah! Estou se acalmando. Está conseguindo o real, tive de lá. Eu sei que acalmando o real! Eu sei como o real! Eu sei que acalmando o real. Éh, ah, ah! Eu sei que acalmando. Eu sei que acalmando. Yo! Qual é? Olá, eu sou o chefe de a glória. Olha ele! São que acalmando ele. Eu sei que acalmando a de lá. Aqui assim. O que você quer fazer? Olha os tons de coloris. Eles são tão fãs, uns tons de coloris nesse cara. Não, não. Eles não têm a liberdade. Não, não. Chegou! Olha. . 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 E aí, o mesmo dia, eu tenho uma bota aqui. A gente foi aqui no dimanche. Você não conhece ninguém. A gente não conhece ninguém. A gente faz tudo aqui. Mas é da mão. Bom dia, vamos lá. Um abraço Um abraço